Cara, meu Deus do céu velho, continue sempre sendo esse drogadinho alegre, tamo junto Zoro-san, tamo junto Zoro-san, muito obrigado viu, drogadinho na hada, galera o grupo 0 doou pra gente 6 mil reais, grupo 0 do céu cara, pra mim basta os prime que vocês dão, pô não precisa fazer isso não galera, pode ter certeza que eu vou investir, é um mês de uma criança já, beleza? Do meu, do meu projeto, beleza? Pode ter certeza viu, grupo 0, que eu nunca vou decepcionar vocês com isso, eu vou investir no, no projeto, beleza? E muito obrigado aí vocês do grupo 0, de verdade, pô, 6 mil reais cara, mas pô, é, vai devagar galera, é muita coisa pô, vocês vão ficar sem dinheiro pra comprar mantimento Grupo 0 é muito forte né, o grupo 0 é assustador, ó o Cid Cid 2 aí, salve! Donated de abril, crianças com autismo, união sinistra, deixa eu ver isso aqui galera, deixa eu ver um pouco do Reddit aqui galera Bem, vamos lá, tudo isso começou com a ideia simples de fazer uma doaneite em nome de um grupo de pessoas, com a meta total de 50 reais, parece fique né? Mas não é, e daí em diante essa corrente do bem se espalhou, em doações anteriores batemos 400, 500, 1000, 2000 reais e agora nessa 6000 reais, isso é incrível, em tempos de pandemia haver tanta caridade em prol de um objetivo, E não são donates de 5 ou 6 pessoas, são centenas de pessoas ajudando, tem donate de 20 reais, 10, 5, recebemos todos os valores com o maior carinho do mundo E isso só é possível porque temos como exemplo você, o Erlen Rodrigues, um garoto puro e de bom coração E ok, deve estar querendo saber que união sinistra é essa né? Bem, a gente precisava de uma ajudinha e quem poderia nos ajudar? A ananzinha paraguaia é claro, aqui fica registrado um agradecimento mais que especial ao grupo 1.2, grupo 2.2 e grupo 3 da live da AIA Além disso, teve um personagem que apareceu graças a você, o Esfolapatos33 Que usou as redes sociais para propagar essa campanha de arrecadação e trouxe mais pessoas para contribuir Um agradecimento a todos que vieram do Instagram e do Twitter dos Fula Agradecimentos também aos participantes do nosso saudoso grupo 0 E a você, o Erlen, bem, não temos nem o que dizer, você inspira e transmite uma energia tão boa a todos que acompanham você Declaramos total apoio a você e os seus projetos, vamos ajudar você a continuar contribuindo nesse lindo projeto de crianças com autismo severo Valeu, valeu Sabemos que é algo bastante sério, conte sempre conosco e que Deus te abençoe por tudo que faz Tamo junto Um forte abraço Obrigado, viu Obrigado, aí eles acabaram de doar 6 mil reais, galera Arrecadador, grupo 1.2, 2.2 da AIA, 3 da AIA Presidente, Wesley Rodrigues, Dercherup Grupo 0 também arrecadou Obrigado, hein, galera Obrigado de coração mesmo, viu A AIA também sempre ajudando muito, né Muito obrigado pra todos vocês, viu, galera De verdade mesmo, viu Vocês podem ter certeza que eu jamais ia ser um canalha Que nem tem um monte de político aí no Brasil Que vai falar um negócio e fazer outro, beleza Vocês podem ter certeza que eu não sou desse tipo não, beleza Tamo junto Um pouco mais bem, né Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.